E aí oitavo ano, tudo bem com vocês? Professor Sandro Guerra de Artes, mais uma vez na área pela TV Ipochuca, trazendo informação para aquecer esse seu cérebro maravilhoso. Vamos para mais uma aula. Atenção! Hoje nós vamos falar sobre o gesto no teatro. O gesto, o gesto, a força do gesto. Vamos nessa, que eu estou inspirado. Bora! Gesto. O que é gesto, minha gente? Gesto é gesto. Gesto é gesto. Gesto, 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 gesto. Tudo isso é gesto, beleza? Então o gesto é gesticular, é movimentar, é fazer movimentos, atitudes, né? Que sinalizem algo, que comuniquem algo, que expressem algo. Então, por exemplo, quando eu faço isso, legal. Quando eu faço isso, não está legal. Quando eu faço isso aqui, amor incondicional. Esse gesto significa amor incondicional. Não tem nada a ver com o demônio, viu? Pelo amor de Jesus Cristo. Quem pensa isso, está equivocado. Isso é um gesto que os roqueiros fazem desde sempre, desde que o rock é rock. E significa amor incondicional. Beleza? Então é bom para a gente tirar essas ideias da cabeça. São as ideias erradas que tem por aí, né? Rolando e que a gente tem que desconstruir. Então é isso. E aí, se de repente, só um minutinho, vou me livrar desse negócio, você chega e faz esse gesto. Tem um significado, não tem? Esse gesto tem um significado. Esse gesto tem um significado. Não é isso? Então, o gesto é isso. É algo que expressa, que comunica, que tem um significado. E o gesto no teatro é profundamente importante. O ator, a atriz, ele tem que dominar o seu corpo, tem que dominar o gestual de forma que ele comunique da melhor maneira possível. Massa? O que será que ele está vendo? Veja, ele está assim. Aí, só nesse gesto, você já fica interessado, que o cara está assim. Ele está vendo o quê? Ele está me vendo? Será? Meu Deus! E aí, esse é um espetáculo que fala sobre a vida do Garrincha, grande jogador de futebol, grande jogador de futebol, que foi casado com uma das maiores vozes, uma das maiores vozes desse país, que nos deixou essa semana, Elza Soares. Ok? Esse é o espetáculo do Mané Garrincha, que foi dirigido pelo Bob Wilson. E essa apresentação, eu acho que é no Rio de Janeiro. Então, o poder do gesto. O gesto é de extrema importância para o teatro, realista, pois quanto mais verdadeiro ele for, mais força terá a personagem. No teatro realista, naturalista, quando o ator ou atriz fazem um gesto no palco, na cena, esse gesto tem que estar cheio, ele tem que estar tomado, ele tem que estar repleto de verdade, de intenção, de comunicar, de expressar aquele sentimento, aquela ideia naquele momento. Ok? O teatro realista, que mais adiante vocês vão ver, no nono ano, ele é um teatro que imita, de fato, a realidade e a naturalidade. No teatro realista, você não tem que falar assim, porque ninguém fala assim. A gente fala assim, como eu estou falando. Então, o teatro realista, ele é real, ele é natural, então, e ele é verdadeiro. Então, esse gesto tem que ser real, natural, verdadeiro, sem exageros. Ok? A verdade do personagem está nos olhos do ator ou da atriz, de fato, no seu gesto também. Mas, enquanto professor de teatro, enquanto ator, uma coisa que eu sempre trabalho é o olhar do personagem, da personagem. Quando você traz para o seu olhar, vem para o corpo e você passa a verdade da personagem. Então, tem que estar no olhar, porque você pode até mentir, falando, mas você não mente com os olhos. A verdade está nos olhos. Ok? Fui poético, não fui? Mas, é verdade. Vejam isso aí, minha gente. O gesto, ele é interior. Olhem para essa imagem do Chaplin, né? Vejam que coisa fantástica, vejam que olhar fantástico é esse. É simplesmente incrível, assim. Simplesmente incrível. Dá um close, gente, desse olhar, por favor. Olha para isso. Olha que coisa poderosa. Quanta coisa a gente pode deduzir desse olhar, não é verdade? Gesto e imaginação, grandes amigos. Este já é o Buster Keaton. Buster Keaton é outro grande ator do cinema mudo, assim como o Chaplin, que é o grande gênio. Buster Keaton está ali, pare, pare com o Chaplin. Ele é incrível. Então, o gesto e a imaginação, eles são grandes amigos, porque eu tenho que buscar essa imaginação para assentar essa verdade nessa imaginação e trazer para o olhar. Ok? Gesto. Vejam, ele está empurrando uma pedra, né? Mas, eu posso. Volta para mim, câmera. Eu posso aqui, ó. Eu estou empurrando nada. Mas, eu tenho que fazer com verdade. Como ele está empurrando ali. Mesmo não tendo nada na minha mão. Então, o teatro, ele passa por isso. O gesto passa por isso. Por essa verdade que você traz para o olhar, para o corpo. Quando você faz a força aqui, entende? Que é a força que você precisa para empurrar. Mas, não tem nada na minha frente. Olha só. Então, é isso. É disso que a gente está falando. Aqui estão as referências desse material. E o nosso desafio é Bora fazer gestos? Bora! Faça uma pequena cena com começo, meio e fim sem falas apenas com gestos e grave no seu celular. Após realizar a cena escreva como foi a experiência como surgiu a ideia como você a realizou. E mostre para a sua professora para o seu professor de artes e converse com ele um pouquinho sobre isso. E para finalizar não esquece de vacinar. Ok? Vamos se proteger contra a Covid proteja proteja você mesmo proteja a sua família as pessoas que você ama fale com seu pai fale com sua mãe e peça quero me vacinar. Beleza, galera? A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.